Essa história aconteceu, eu tinha aproximadamente 11 anos de idade. Lá na minha casa, minha irmã já tinha casado e ido morar com o marido dela já tinha 4 anos. Então ficava eu, meu pai e a minha mãe. E eu era super mimado. Até que um dia minha mãe decidiu adotar uma garota que ela tinha 10 anos, ela era um ano mais nova do que eu. Ela morava com a avó e a avó não tinha condições de criar, ela era muito pobre. E como a gente tinha uma realidade financeira melhor, então minha mãe buscou ela pra vir morar com a gente. Aí, buscou. Eu confesso que no começo eu senti um pouco de ciúmes. Minha mãe deu o quarto que era da minha irmã pra ela, a gente começou a se conhecer melhor, a brincar, colocou ela na mesma escola que eu. Ela tinha muito piolho, minha mãe cuidou dela, ela tinha muitas marcas no corpo, era toda machucada na sola do pé dela. Ela parecia que apanhava muito, sabe? E minha mãe cuidou muito dela e a gente tratava ela realmente como parte da família, como se ela tivesse nascido da minha mãe. Por mais que eu tivesse ciúmes, a gente tinha um carinho muito grande e a gente tinha pena da vida que ela tinha antes de chegar ali. Então a gente era feliz de proporcionar essa realidade pra ela, né? E aí a minha mãe colocou ela na mesma escola que a gente. Mais ou menos um ano que ela tava morando com a gente, então eu já tava com 12 e ela tava com 11. Ela começou a ficar mais encorpada e os meus amigos começaram a zoar, brincando, tipo, será que ela me dá um beijo? Será que se eu tentar ela me pega? E eu ficava irritada com isso, não sei porquê, eu me estressava com as brincadeirinhas dos brothers e achava ruim, mas ao mesmo tempo eu não podia fazer nada. Até que um dia eu peguei ela beijando um garoto atrás da escola, com 11 anos de idade. E a gente voltava a pé, porque a gente morava bem do ladinho da escola, né? E na volta, no caminho, eu falei pra ela que eu tinha visto ela com esse garoto, né? E ela riu da minha cara e falou, olha, você é muito atrasado, você tem que dar uns beijos. E, tipo, fiquei o dia inteiro remoendo isso que ela falou, do tipo, caraca, será que eu sou atrasado mesmo? Será que eu já deveria estar fazendo isso? Será que eu tenho que ter uma iniciativa com alguma garota? Mas, enfim, eu fui deixando isso pra lá. E com o tempo eu realmente percebi que ela era muito bonita mesmo. E fui sentindo ciúmes dela com as brincadeirinhas que ela fazia com os garotos na escola. Mas eu não podia fazer nada, até porque ela era minha irmã. Bom, até que teve um dia que minha mãe saiu com o meu pai e nós dois ficamos sozinhos em casa. E a gente começou com a famosa guerra de travesseiro. Nesse dia a gente brincou e se bateu e se zoou. E ela veio, deu um tapa na minha bunda e saiu correndo. E eu saí correndo atrás dela quando ela me perguntou se eu não tinha coragem de dar um tapa na bunda dela E eu dei um tapa na bunda dela. E ela falou, não, um tapa forte. E aí naquele momento eu dei um tapa na bunda e apertei a bunda dela e meu coração acelerou. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu só sabia que eu estava muito bem ali, muito feliz. E ela me deu um beijo. E desse beijo a gente começou a beijar mais. E o beijo foi esquentando, foi esquentando. Ela tirou a roupa, tirou a minha roupa. Ela parecia que já sabia o que estava fazendo. Parece que ela já era acostumada. E pra mim, eu era ainda muito inocente de cabeça, né? E fui deixando as coisas acontecerem e acabamos tendo relação sexual. Eu acabei perdendo a virgindade com a minha irmã adotiva. Enfim, depois que a gente acabou, eu sabia que o que a gente fez não tinha sido legal, não era certo. Por mais que eu estava adorando tanto fazer aquilo com ela, tanto ela, né? Mas sabia que não era legal. Falei pra ela que a gente não podia voltar a repetir e fazer isso. Pois no outro dia, a gente fez de novo. E no outro dia, de novo. E no outro dia, de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E por uns 15 dias seguidos, todos os dias, a gente tinha relação. Quando os nossos pais estavam fora de casa. Até que teve um programa na escola falando sobre gravidez na adolescência. E eu vi o risco que a gente estava tomando. Porque nem eu e nem ela usou preservativo. Então, a gente corria risco de engravidar. Já imaginou a merda que seria isso? Enfim, falei pra ela do perigo. Falei pra ela. Por mais que doía muito falar aquilo pra ela, porque eu gostaria de continuar o que a gente estava fazendo. Eu estava adorando aquilo e ela também. Nós concordamos que não faríamos mais aquilo. Concordamos que não existiria mais relação entre nós dois. No outro dia, quando eu cheguei, ela estava aos prantos, chorando muito junto com a minha mãe. Quando eu vi ela chorando aos prantos, conversando com a minha mãe, eu queria engolir meu coração. Porque ele saiu pela boca. E ela tinha contado tudo pra minha mãe. Tudo. Minha mãe deu uma bronca em nós dois. Nunca mais deixou a gente sozinha andando pra escola. Meu pai levava, meu pai buscava. Deixava eu na casa da minha avó. Só quando eles chegavam, que buscavam. Tipo, separou a gente completamente. A gente não podia mais brincar como a gente brincava. A gente não podia mais ser como a gente era. Tudo mudou dentro da nossa casa. Só que ela começou a aprontar dentro da escola. Ela começou a ficar com vários garotos. Ela se escondia no banheiro do colégio pra não ir pra aula. Ela começou a fugir da aula. Ela começou a fazer muitas coisas que não eram legais. Até que um dia minha mãe pegou ela na praça que tinha do lado da nossa casa. Com um monte de garotos lá. E eu lembro que minha mãe falava bem baixinho no telefone pra gente não escutar. Mas ela não sabia. Ela precisou até de ajuda profissional. Porque tava ficando fora do controle dela. E ela não sabia o que fazer. Foi quando ela decidiu ligar pra família dela de novo. E, tipo, devolver ela pra avó. Mas continuar ajudando ela financeiramente pra ela não passar por nenhuma dessas dificuldades. E, nossa, pra mim foi a maior dor da vida o dia dela ir embora. Ela nem sequer esboçou uma reação. Eu sofri. Eu chorei. Minha mãe teve que me levar no psicólogo e no nutricionista. Porque eu perdi muito peso. E ela nem sequer me deu um tchau. Ela parece que não se importava comigo. E não sentia isso por mim. Eu não sei se era um amor de amiga, de irmã. Ou porque foi a minha primeira pessoa. Sabe? Foi a primeira menina que eu realmente me entreguei. Então, me doía muito tudo isso. E, com o tempo, a gente só foi tendo notícias dela. A gente descobriu que o tio dela, que morava junto com a avó, abusava dela desde que praticamente ela nasceu. Por isso que ela sabia tudo sobre relação sexual e era tão pra frente. A avó dela faleceu com o tempo. E ela foi morar com o pai, que nunca foi pai de verdade. Que depois tornou esposa do pai, sim. E ela teve dois filhos com o pai dela. Eu só tive notícias. A gente sabe que ela morava num local super precário. Ela se perdeu completamente. Logo, ela não quis mais a ajuda da minha mãe. E, com o passar do tempo, a gente não soube mais dela. Não tivemos mais notícia. Hoje, eu tenho 27 anos de idade. E eu fico muito arrependido de ter deixado isso acontecer. Porque, se eu tivesse me cuidado como irmão, se eu não tivesse deixado isso acontecer, se eu não tivesse dado nenhum beijo, nem pegado na bunda dela, nem deixado a gente ter tido algum tipo de relação, talvez hoje ela estaria numa situação muito melhor. Talvez ela estaria do meu lado até hoje, como a minha irmã. Talvez a gente conseguia realmente ter tirado ela dessa situação. Mas aconteceu como tinha que acontecer. E essa foi a minha experiência de vida. Mais uma história de garoto aqui pra vocês. Vocês estão curtindo? Se vocês estiverem curtindo, deixem nos comentários pra eu trazer mais. E, se você é garoto, também me conte sua história. Porque eu recebo mais histórias de mulher que de homem. Talvez porque eu conte mais histórias de mulher. E essa história, um dos pontos chaves que eu acredito que é importante a gente falar, é que ela era uma criança de 11 anos de idade que, desde o início, demonstrava ser uma menina pra frente. Era uma pessoa que tinha muita facilidade em beijar, em assediar os garotos, em tirar a roupa, em ter relação sexual. E ele não sabia, porque ela não tinha os mesmos históricos que ela. E aí, é que a gente entende que ela tinha esse jeito de ser, porque ela foi ensinada desde a infância. Ela praticava isso. E foi a educação e a criação que ela teve. Então, é triste saber que, muitas das vezes, quando uma criança é aflorada ao lado sexual, pode ser, não estou falando que é 100% de certeza, mas pode ser que, dentro da casa dela, é muito falado, né? É muito... A criança é sexualizada desde nova, porque a criança, ela é o que ensina pra ela. Ela é a duplicação da mãe, do pai, da avó, do irmão. Então, se você vê uma criança tendo um tipo de comportamento sexualizado, pode ser que, dentro da casa dela, ela é ensinada assim, né? Fazem isso com ela. Isso é muito preocupante. Que triste, né? Eu espero que essa garota esteja bem. Eu espero que essa garota esteja viva. Eu espero que essa garota tenha conseguido superar tudo isso na vida e ter vencido. Muito obrigada a você que contou a sua história aqui pra gente. Se você também já passou por algum tipo de situação, manda aqui, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.